O Sauli, corda de tripa, como que ela era mesmo? Como que é, por exemplo, a diferença hoje, a corda eudóxia, a pirastra eudóxia? Você sabe falar pra gente essas... É, elas são as modernas, as mais graves. Porque era o processo... Então, veja que curioso. Na verdade, aquelas que são de material misto, ou seja, tem o miolo de tripa, é coberta, muitas vezes, de prata. Então, o objetivo disso qual é? Nós estamos falando de cordas mais graves. Então, quanto mais grave é a corda, o diâmetro dela, a seção, aumenta muito. Então, mesmo hoje em dia, com cordas metálicas, eu vejo uma corda de contrabaixo. A seção é algo extraordinário. Então, as cordas de tripa, elas têm... Pra diminuir essa seção da corda, a grossura dela, pra dizer de uma maneira mais... Então, se faz um pouquinho menos, se coloca esse metal em volta pra diminuir. A coisa fica mais... Fica viável, né? Mas utilizável. Além da beleza... Mas naquela época, eles já colocavam metal ou não? Era tripa? Não, já tem um certo tempo. Mas as iniciais, não. Era tripa mesmo. Era tripa mesmo? Eles faziam só algum processo? Trabalhada, claro. Tanto que era... As pessoas eram muito maiores. E você... Mas então, mas isso... Que problema tem isso? Isso aí gera uma tensão imensa pra começar na corda grave, né? Isso aí... Então, você vai ter que adaptar o instrumento àquela tensão que é muito grande, né? E não dá pra daí afinar... É, claro. E imagine tocar a própria questão da altura da corda. A dureza da nota, a dureza da corda, né? A viabilidade no tocar mesmo, né? Então, a evolução foi no sentido de diminuir essa seção, né? Mas no caso da corda grave, algum material tem que estar lá. Tem que ter um peso específico, né? Tanto que essas cordas de tungstênio são muito, muito interessantes. Enquanto usam muito em violoncelo, né? Espirocor, etc. Esse tungstênio, ele é muito denso. É muito peso e um volume menor. E ela soa, puxa, uma corda... E você vai ver que tem um diâmetro pequeno. E isso pra tocar é muito mais fácil, né? Então, você tem como... Você coloca aquela altura mínima. E, além daquilo, não tem que lidar com, sei lá, 2 milímetros de diâmetro. Que seria um absurdo. Legal.